E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível, sensacional de Roblox aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo muito top, que é um novo jogo, um novo lançamento, um jogo tipo um novo jogo cópia do anime Adventurist Pra quem já jogou anime Adventurist antigamente, é um jogo top, um jogo incrível que lançou hoje a meio dia E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos pra vocês, todos os códigos incríveis, um jogo muito surreal Já joguei aqui, joguei muito, tem como vocês usar código, invocação, afekar, desafios, tabelas de classificações, trocar Já tem trade aqui no jogo, né? Já tem trade aí, teletransporte trocado, tem também aí o sumo, como vocês estão vendo aí E hoje gente, eu também vou estar ensinando, no próximo vídeo eu vou estar ensinando você ganhar muitas gemas É gente, muitas gemas aí, pra vocês ganharem gemas aqui basicamente, eu vou estar dando várias dicas de você conseguir gemas infinitas aqui E no Plays, né? Plays é onde você consegue a Vilange, Cidade de Máfia e Academia Amaldeçoada Então vocês podem estar ganhando muitas gemas através disso Mas hoje, como eu falei pra vocês, agora nesse próximo, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre códigos Ah, Marcos, como é que coloca código? É muito simples Clica aqui do lado, nos três pontinhos aqui em cima, aqui tem o do Roblox Tem aqui o chat, né? Tem aqui as configurações e tem aqui também o AFK, onde vocês querem ir Ah, Marcos, eu quero ir em invocação, beleza? Vai em invocação, chegou em invocação, você chega aqui e vai ver o que é que tem aqui no sumo, né? Aqui tem a Admiral of Light, cada nome é estranho, por que eu digo isso? É porque, gente, ó, aqui é baratinho pra vocês comprar Porque, ó, Thunder, Shinobi, Admiral of Light Tem os personagens secretos, claro Expirei em sete minutos, então eu vou comprar em um em um, gente Por que é que vem? Eu posso abrir aqui, praticamente aqui, ó Já consegui um raro, vamos aqui mais um Porque você consegue, através, você já chega ganhando 150 ou 200 Você começa no jogo ganhando 200 e um personagem Aqui só consegui personagem raro Vamos lá, última tentativa, personagem raro Vem um personagem pelo menos um épico, nossa, caçador de piratas É o nome que eles colocam Aqui tem onde você comprar gemas, aqui tem onde vocês comprar Raro, épico, lendário, aqui é pra vocês apagar, beleza? Então eu vou tipo apagar aqui Vamos clicar em missões, né? Todos, ó, aqui é os itens Vamos na unidades, equipar melhor Pronto, olha, o jogo já veio completamente muito bom Pronto, três equipados, um, dois, três Esses personagens de dano dá sete, dezenove Opa, muito bom Vamos aqui em missões, reivindicar Mais dois, sumo Oh, louco, ó, missão diárias completa Progresso, completa todas as missões No caso, história, completador de história Mode, multiplayer, clear, 15, life Crius Vocês conseguem mais 25 de moedas e muito mais Meu Deus Sem mais enrolação, gente Vamos em códigos logo? Vamos clicar em códigos Se eu só ia aqui rapidão Olha, gente, você tem aqui Também Eita, a plataforma em si tá top demais Tá incrível Já conseguiu o Clow Pirate e a Frosty Rapid Eu tô falando o nome que tá no jogo Comida, diversas e todas as estrelas únicas Pronto Aqui é a guilda Onde você cria a guilda Cria um grid e se torna melhor Juntos a guilda com seus amigos Aumenta o livro de sua guilda Contribua com gemas para seu cofre Obtém recompensas exclusivas da guilda E um jogo que é surreal mesmo Eu amei demais E vou estar trazendo vários vídeos aí Vamos ter que colocar três emotes Um emotes Você pode comprar com Robux Aqui vamos clicar em configurações Opa, aqui na engrenagem Depois do chat Cliquei em códigos E aqui tem anime Underline Dephedras Vamos lá mais os códigos Colocar os códigos incríveis Os códigos sensacionalmente muito bons Os códigos eu vou explicar pra vocês O que ganha Porque ele já vai dizer Releaze 2024 Eu tô com 70 gemas, né? Releaze 2004 Então eu ganhei de 70 Eu fui pra 570 Então eu ganhei Aqui em Releaze 2024 Releaze 2024 Você vai ganhar 500 gemas Então já vamos aqui Unidades rapidão, né? Não, unidades não Vamos clicar aqui de novo Aqui, tá vendo? Tipo um redemoinho, né? Vamos clicar aqui rapidão É... Porque aqui Eita, aqui é a FK, gente Você também pode ir a FK Para aí, eu cliquei em a FK Sério isso? Sério isso, Marcos Drummond? É invocação, Marcos Ok Vamos clicar em invocação Tentar pegar um personagem Vai que eu tenho sorte De pegar um mítico Olha, olha, olha Olha só, galerinha Vendido automaticamente Vendido automaticamente Vendido automaticamente Meu Deus do céu Que eu tô com só Ah, consegui um épico Eita, esse personagem é muito bom Outro épico Outro épico Outro épico Outro épico Meu Deus Tanto épico Aí é assim Vamos comprar mais um Para ver que a gente consegue Pelo menos Eita Vamos aqui, ó 4 minutos para expirar Vamos colocar mais um código Porque código tem muito código aí Vamos clicar aqui em desafio É trocar a tabela de desafio Aqui de novo Engrenagem, códigos E já colocaram Relias 2024 Vamos lá Vamos fazer o seguinte, gente Vamos fazer mais melhor Vamos crescer Aumentar o zoom Para você estar usando Esses códigos Beleza Então, gente Coloca o código Relias 2024 O zoom muito alto Beleza O zoomzão Agora ficou bom Para vocês usar Relias 2024 500 gemas Beleza Mais um código aí Para vocês Coloca o código Simplesmente Subcol Subcol C U B C O O L Subcol 50 gemas 50 gemas aí 50 diamantes Para você estar Tentando pegar Os melhores personagens Beleza Já consegui um épico Mais um código sensacional Para vocês Vamos ver o que É que a gente vai ganhar Ó Já tem um Já tem um YouTube Gringa aí Sub2 Toandboy Game Mais 50 Esses códigos aí Eu tenho certeza Que é de YouTuber E esses YouTuber E essas pessoas Que conseguiram Tipo O Dark E o Juan Conseguiram aí Antecipadamente Jogar o jogo Não sei se exatamente Chegaram em vantagem É Eita Entrar no Ó Entrar no grupo Dá 50 gemas Beleza Então Sub2 Toandboy Game Agora vem só Código Que é de YouTuber Então coloca aí Claro Sem o espaço Sub2 Bom Sub2 Eita Sub2 Mo King Sub2 Mons King Mais um código Youtuber Aí Certeza Que é mais um Youtuber Vamos Mais um código Tocaram o código Sub2 Mox Sub2 Karim Ma Do jeito Do jeito que está aí Zanzão Bonitão Lindão Mais 50 Estou falando para vocês Que é só o código Que vai te dar 50 diamantes Então 220 Mais um código Mais um código fenomenal Para vocês Vamos lá Sub2 Jones Sub2 Mais 50 diamantes Sub2 Jonas Jonas L Y Z L Y Z Mais um jogo Incrível Mais um jogo Sensacional Mais um jogo Top demais Beleza Colocar esse código Aí Sub2 Jonas L Sub2 Rick Time Sub2 Rick Tá Meu Deus Será que não vai dar 500 Sub2 Rick Time Sub2 Rick Time 320 Esmeraldas Eba Então Sub2 Rick Time Mais um código 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 Para vocês Beleza E agora Mais um código Sensacionalmente Muito top Sub2 Nangie Blocks Mais um código De 50 gemas Então Vários códigos Só tem um código Que está bom Que é o Primeiro Que eu passei Para vocês Então Um código Que vai te dar Bom demais Deixa eu clicar Aqui Meu Deus Thunders Shnober Agora Tem o Max Ed Que Mas Caçador Dragão Que é o Epidol O Epidol Tem vários outros personagens Aqui gente Eu vou estar explicando Para vocês No próximo vídeo De como você conseguir Gemas Diamantes Muitos diamantes Porque aqui tem O de rank Que no caso Aqui você pode escolher Aqui para a unidade Para vocês escolherem Tipo o Epco Eu vou colocar Confirmar Aqui ó Precisa de dado De 1 vezes Dado de risco Dano Condal E range Está vendo E aqui eu não tenho Nenhum dado Então Como é que consegue Dado de risco É muito fácil Gente Eu vou explicar Por que Clique em missões Está vendo aqui Aqui essas missões Diário Que vocês conseguem Aqui Missão diária Completar 5 missões Beleza Por exemplo Summon 1 Challenge 1 Aqui para fazer Completar uma challenge Essas missões É fácil Está vendo Reivindicado Completar Challenge 1 Kills 300 Enayme Pronto É muito fácil Multiplay Clear 15 wave Com 2 jogadores No caso Contra o play Aqui consegue Completar 2 stories Você vai ganhar 50 50 Mais 25 Ok Beleza E aqui Você compre Dados 1 Você consegue Um cristal De traço Objetivamente suado Mais 50% E aí vai conseguindo Semanal Aí vem O semanal Que é login De 4 dias Play por 3 horas Que é muito fácil Você vai conseguir Tudo isso aqui Fazendo Esse semanal Infinito E aqui Que é no caso No modo infinito Aqui é semanal Aqui é infinito Windmill Vilange Infinite 1 Mob City 1 Infinite 1 E Curse Academia Infinite Essa aqui Esse jogo Foi lançado E foi tão lançado Que foi tão completo Porque aqui é onde você Evolui também Clica para mudar A unidade Beleza E aqui você consegue Estar evoluindo Também Construindo Seleciona o item Clica para mudar O item E aí você pode Estar evoluindo E criando O item Beleza Aqui é onde você Corre mais rápido Claro Com essa setinha Aqui Está vendo A setinha aqui Corre mais rápido Aqui O jogo em si Trocado Vamos clicar aqui E o trade Level 10 Você precisa de um level Específico para dar Trade Beleza Um jogo Como eu falei Isso vai te ajudar Demais Sumou Está vendo Está vendo Aqui Academia Amadeçoada Todos inimigos Duas vezes mais velocidade Ok Passiva recompensa E aí vai sucessivamente Aqui Como eu falei Para vocês Olha para cá Gente É a challenge Onde vocês Devem fazer um Para conseguir O diário Quer dizer A missão diária Vocês me perguntam Na loja Quem me peça Então Passa de jogo VIP 299 Obu Caçador luminoso 1299 Obu É porque vocês conseguem O personagem Shine É Não sumou Mais um índice 59 Obu Ah Um índice Que no caso Mais um Dice Aqui Que é Mais 15 Dice Aqui é Mais 45 Dice Mais um Cristal Mais um 12 Cristal Que no caso É aqui Acho que as gemas As gemas Aqui não Cristal com gemas Não tem nada a ver Aqui ó 180 cristal Tá vendo Mais bônus É story Onde você consegue Sortudo Tá vendo Submonobree Sortudo Super sortudo Mais gemas Gemas Mais 50 Que você quiser Comprar gemas E você pode Comprar tudo aqui Gold gemas De tudo Então depende Da armazenamento Depende da que me peça Que vocês querem comprar E depende Do que vocês querem Comprar Porque aqui tem até Luck Tem de luck Aqui tá vendo Super sortudo Ou 13 metros Aqui consegue Na emissão Não consegue Sortudo Deixa eu ver Infinito Semanal Tá vendo Acho Tchau